Música 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 É a madrinha, vara de montão, por cima do coração, sonhando acordar Vai desculpar pro mundo, eu te machia, a outra fantasia vai dar pra dançar E o brilho do amor chega, eu quero mais brincar, eu quero ser criança Cucu-cucu-cucu-dé, vou saber dizer, vou saber se o vovê, o sonho na cantã roxa Cucu-cucu-cucu-dé, vou saber dizer, vou saber se todo eu venho, sonho na cantã roxa A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL